Olá, meu nome é Leandro, eu sou médico endocrinologista e docente da Universidade Estadual de Londrina e estou aqui para falar com vocês sobre InsulOnline, que é um serious game para educação médica sobre insulina. O diabetes é um dos maiores problemas de saúde pública atualmente. Segundo a International Diabetes Federation, aproximadamente uma de cada 12 pessoas no mundo é portadora de diabetes e metade deles não sabe que é portador de diabetes. Além disso, o diabetes é uma doença com alta mortalidade. A cada 7 segundos, uma pessoa morre de diabetes no mundo, o que corresponde a 5 milhões de mortes no ano de 2014. Três fatos são muito importantes para entender a epidemia de diabetes hoje. 1. A maioria dos portadores de diabetes vai precisar de insulina um dia. A insulina é uma medicação extremamente importante, portanto, no tratamento dos pacientes com diabetes. Outro fato importante é que a maioria dos pacientes com diabetes atualmente é acompanhada por médicos que não são especialistas em diabetes ou endocrinologia. Isso é verdade, principalmente no sistema de saúde pública, do qual dependem aproximadamente 80% dos cidadãos brasileiros. E o terceiro fato é que a maioria desses médicos que não são especialistas em endocrinologia geralmente tem grandes dificuldades com o manejo de insulina. Portanto, aqui nós temos um ciclo vicioso. Os pacientes com diabetes precisam de insulina, mas os médicos que os acompanham muitas vezes têm grande insegurança para prescrever e ajustar a insulina adequadamente. De fato, esse estudo feito nos Estados Unidos mostrou que dois terços dos médicos americanos consideram a insulina um dos aspectos mais difíceis no manejo do diabetes. Isso leva a um fantasma conhecido como inércia clínica, que é um dos grandes problemas no manejo do diabetes em questão de saúde pública. Inércia clínica é a falha em intensificar o tratamento quando essa intensificação é necessária. Isso acontece frequentemente no tratamento do diabetes e principalmente com relação ao início de insulina. Então, esse estudo feito no Reino Unido mostra que uma vez que o paciente passa a ter indicação para início de insulina, aqui eles consideraram como indicação o paciente estar em uso de duas drogas orais contra o diabetes por mais de 90 dias e mesmo assim permanecer com mau controle glicêmico demonstrado por uma hemoglobina glicada maior ou igual a 9%, a partir do momento em que o paciente apresenta essa indicação, ele leva em média 5 a 6 anos para começar a usar insulina, que é o tempo que o médico demora para se convencer e se prontificar a iniciar a insulina para esse paciente. Durante esses 5 a 6 anos, o paciente permanece mal controlado com grande risco de complicações. Então, a inércia clínica é uma grande barreira ao bom controle glicêmico dos pacientes com diabetes. Como a gente pode combater a inércia clínica? A maioria dos autores concorda que o método mais custo-efetivo é a educação dos profissionais de saúde. No entanto, a educação dos profissionais de saúde nos moldes tradicionais, ela é característicamente muito pouco efetiva para mudar de fato o comportamento desses profissionais e o tratamento dos pacientes com diabetes. A educação presencial, na forma de aulas presenciais, treinamentos, simpósios, congressos, distribuição de material impresso, etc., ela não funciona por um motivo simples, ela é muito passiva. Então, os participantes dessas atividades muitas vezes acabam dormindo, cochilando. Então, a metodologia empregada nessas atividades de educação, geralmente ela é muito pobre e pouco adequada para mudar o comportamento dos profissionais. Então, a gente precisa pensar em alguma coisa nova, alguma coisa diferente para tentar melhorar a capacitação desses profissionais. Uma tendência que vem crescendo muito em educação médica em todo o mundo é o uso de tecnologias de informação e comunicação, inclusive de games, de jogos de computador, jogos digitais, para a educação médica. Os games têm a vantagem de proporcionar uma aprendizagem ativa, experiencial, você pode simular uma situação que você quer que o indivíduo experimente. Ou tem a vantagem também de proporcionar uma aprendizagem no tempo e no ritmo ditados pelo aluno. Então, cada pessoa aprende num ritmo diferente, ele fazendo uma aprendizagem sozinho, usando um game, ele pode seguir o ritmo que é mais apropriado para a sua aprendizagem. A gente pode simular situações bastante realistas, que podem ser facilmente transpostas para a prática clínica. A gente pode usar elementos de game, que aumentam a motivação do jogador, e isso aumenta a sua exposição ao jogo, a sua vontade de jogar e também a sua aprendizagem. Quanto mais motivado está o jogador, mais ele aprende. A gente proporciona segurança para o paciente, uma vez que o jogador vai experimentar uma situação clínica e provavelmente errar uma vez ou outra num paciente virtual dentro de um game. Isso vai fazer com que ele esteja mais preparado para atender o paciente de verdade em uma situação futura. E, além disso, tem uma grande vantagem de ter um potencial de uso em larga escala. Um game para educação pode ser usado como recurso de educação à distância e atingir milhares, dezenas de milhares de profissionais quando disponibilizado na internet, por exemplo. Então, pensando nisso, a gente montou uma equipe multidisciplinar com endocrinologistas, experts em educação médica e game designers dessas instituições para desenhar e desenvolver um game chamado InsulOnline, para treinamento no manejo de insulina. Então, os requisitos desse game que a gente estabeleceu desde o início é que ele deveria ter um conteúdo bem definido, então abordar especificamente as situações mais comuns relacionadas ao início e manejo de insulina no contexto da atenção primária à saúde. E as recomendações foram todas baseadas em guidelines das principais sociedades de diabetes do mundo, a sociedade brasileira, a sociedade americana e a sociedade europeia de diabetes. Outro requisito é que a gente deveria incluir elementos pedagógicos da educação de adultos que proporcionassem um melhor resultado educacional. E o terceiro é que a gente incluiria elementos de game para aumentar a motivação do jogador para continuar jogando e continuar aprendendo enquanto usava essa ferramenta de educação. E assim surgiu, então, o InsulOnline. O game se passa em uma unidade básica de saúde. O jogador é um médico jovem que acaba recebendo a missão de ter que atender uma série de pacientes diabéticos com o objetivo de melhorar o controle glicêmico deles, geralmente com o início ou ajuste de insulina. E durante o jogo ele recebe a ajuda desses dois outros personagens, que são uma enfermeira e um médico mais experiente, que vão dar dicas e dar apoio para o jogador durante a sua experiência no jogo, facilitando sua aprendizagem. Então o jogador precisa atender os pacientes diabéticos no jogo, coletar todas as informações úteis para depois chegar a uma conclusão sobre o que fazer sobre o tratamento desse paciente. Ele recebe várias dicas, vários suportes durante o processo e, finalmente, ele tem que tomar uma decisão terapêutica de escolher qual que seria a melhor conduta para melhorar o controle glicêmico do paciente, usando as insulinas disponíveis na unidade básica de saúde. Nesse jogo a gente só disponibilizou as insulinas NPH irregular e aí ele tem que escolher o tipo de insulina, o horário que vai aplicar e a dosagem. E depois o game retorna um feedback imediato dizendo se ele tomou a conduta mais adequada para essa situação específica ou não e se essa conduta não foi a melhor, o game explica porquê. Então o indivíduo tem que continuar tentando até encontrar a resposta correta. E ele só progride no jogo se ele encontrar a melhor conduta para cada situação. Então, para progredir no jogo, obrigatoriamente, o jogador tem que aprender as regras básicas de como iniciar e ajustar a insulina nas situações mais comuns da atenção primária à saúde. Uma vez que o game foi finalizado, a gente conduziu um estudo randomizado e controlado com médicos das unidades básicas de saúde de cidades do Paraná e Santa Catarina, que não eram especialistas em diabetes ou endocrinologia, com o objetivo de avaliar se o game realmente funcionava com um método de educação médica. Então, os médicos foram randomizados ou para jogar o nosso jogo ou para participar de uma atividade presencial, consistindo de aulas presenciais e discussões de casos clínicos com uma metodologia bastante participativa, bastante interativa e com o mesmo conteúdo e duração. Ou seja, ambas as metodologias educacionais tiveram o mesmo conteúdo, as mesmas recomendações, os mesmos casos clínicos e a mesma duração aproximada em torno de 4 horas. Ambos os grupos foram bastante comparáveis, então mais ou menos metade dos indivíduos era do sexo masculino, com idade média de 37 a 38 anos, com 4 a 5 anos de experiência na atenção primária e 38 a 39% haviam feito residência médica. A gente observou que o game teve uma boa aplicabilidade, 78% dos sujeitos que foram alocados para jogar o game de fato conseguiram jogar o game até o final, então uma aplicabilidade muito boa, inclusive sujeitos que nunca haviam jogado um game de computador anteriormente conseguiram jogar até o final. Então ele é fácil de aprender, tem instruções e comandos bastante intuitivos e fáceis de usar. Ele foi considerado divertido por 96% dos usuários, fácil de aprender a jogar, prendeu a atenção, aumentou o conhecimento e segundo os usuários também iria influenciar sua prática profissional na grande maioria dos sujeitos do grupo game. Então também a satisfação foi bastante grande com o uso da ferramenta. E o nosso principal resultado, quanto à competência medida por um questionário para medir conhecimento teórico e habilidades para a prescrição de insulina, para a resolução de problemas relacionados à insulina, a gente observou que o conhecimento era igual no tempo basal, nos dois grupos, mas aumentou significativamente nos dois grupos imediatamente após a intervenção e esse aumento de conhecimento de competência foi mais significativo no grupo game, que aumentou para 92% de acertos, comparado ao grupo controle da atividade presencial, onde também o conhecimento aumentou, mas aumentou para 85%. E esse aumento de competência se manteve significativo três meses após ambas as intervenções educacionais, mostrando que o game funciona de fato para aumentar a competência dos profissionais de uma maneira ainda mais efetiva que a atividade presencial do grupo controle. Então, em conclusão, nossos resultados mostram que o game insulina foi aplicável, foi muito bem aceito e foi extremamente efetivo como método de educação. Além disso, tem a vantagem de ser flexível, poder ser usado no local e no tempo de preferência do jogador, sem necessidade dele se afastar de suas atividades profissionais para participar de uma atividade de educação. Ele é automotivador, é extremamente seguro para pacientes, pode ter um amplo alcance quando disseminado via web, portanto, configura uma ótima opção para a educação médica em larga escala sobre diabetes e insulina e acreditamos que essa ferramenta tem o potencial para reduzir a inércia clínica e também melhorar o tratamento dos pacientes com diabetes no Brasil e, quiçá, também no restante do mundo, uma vez que a gente traduz essa ferramenta para outros idiomas. Então, acreditamos que seja uma ferramenta excelente para a educação médica continuada sobre diabetes. Então, queremos agradecer a atenção. Esse é o nosso e-mail para contato e convidamos vocês a conhecer um pouco mais sobre o nosso game entrando no nosso site www.insulonline.com.br Muito obrigado! 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 Obrigado!